Vamos, vamos ver já! Vamos, vamos ver já! Vamos, vamos ver já! Vamos, vamos ver já! Vamos ver já! Vamos ver! 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 Tivemos a decisão com o veneno e agora vamos para a grande parte que nos levamos para o maluco para o maluco, para o maluco, para o maluco, para o maluco. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é?